É a maninha Libi, que só quer colo e só quer dormir. Vem pra cama nanar e com os anjos sonhar. É a estrela de luz que o céu quis me dar. É a maninha Libi, vem com o mano brincar. É a maninha Libi, vem com os anjos sonhar. Cibalti ota me horai matana. Achotii haktana, kola yom yashena. Ani medover ve ilona. Cibalti ota me horai matana. Cibalti ota me horai matana. Só quer colo e dormir. Vem pra cama nanar e com os anjos sonhar. É a estrela de luz que o céu quis me dar. Maninha Libi, vem com o mano brincar. Cibalti ota me horai matana. Vem pra cama nanar e com os anjos sonhar. Cibalti ota me horai matana. Vem pra cama nanar e com os anjos sonhar. Legenda Adriana Zanotto